Bom dia, manhã de 27 de setembro, com Charles Spurgeon. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 33, verso 29. Aquele que afirma que o cristianismo torna os homens miseráveis é completamente inexperiente na questão. De fato, seria estranho se nos tornássemos homens vis, pois veja que posição nos exalta. Ele nos torna filhos de Deus. Você diria que Deus daria toda a felicidade a seus inimigos e reservaria todo o lamento para a sua própria família? Deveriam seus inimigos ter jovialidade e alegria e os filhos de sua casa herdar tristeza e miséria? Deveria o pecador que não tem participação que Cristo chamar-se rico em alegria e nós deveríamos prantear como se fôssemos pedintes paupérrimos? Não, nós nos alegraremos sempre no Senhor e nos gloriaremos em nossa herança, Pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, Mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. A vara da disciplina deve estar sobre nós quando necessário, Mas ela produz para nós frutos de justiça, E, portanto, pela ajuda do divino Consolador, Nós, povo salvo pelo Senhor, Nos uniremos ao Deus de nossa salvação. Nós nos unimos em matrimônio a Cristo, E nosso grande noivo permitiria que sua esposa permanecesse em constante pesar? Nosso coração está entrelaçado com ele, Somos seus membros e ainda por certo, Tempos soframos como nossa cabeça sofreu, Ainda assim somos abençoados agora, Com bênçãos celestiais nele, Temos o mais importante de nossa herança no consolo do espírito, Que não é nosso, nem pequeno, Para sempre herdeiros de alegria, Temos antegozos de nossa porção, Há vestígios da luz de alegria, Para anunciar nosso eterno nascer do sol, Nossas riquezas estão além do mar, Nossa cidade com firmes fundações, Está do outro lado do rio, Centelhas de glória do mundo espiritual, Alegram nosso coração e nos impulsionam adiante, Verdadeiramente disse de nós, Feliz és tu, ó Israel, Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, Que meditação maravilhosa para nós, Gozarmos como filhos de Deus, Nesse mundo e brilharmos como a verdadeira luz de Cristo, Que Deus te abençoe, E logo mais à noite nós voltamos com outra meditação, Com Charles Spurgeon, Manhã e noite com Charles Spurgeon, O seu devocional diário.